Olha, ontem nós tivemos um imprevisto, é importante dizer, nesse momento estava previsto, a doutora Jane está falando, mas ela teve um imprevisto enorme e infelizmente não deu para estar presente, só que tem uma outra mulher que estava no nosso radar, que é com os dados de uma indústria que veio também num crescente de trabalho no digital e que estava ali para poder ser chamada. E aí quando teve ontem à noite, a gente ligou e disse, olha, vocês têm alguma coisa para contar legal assim para poder trazer para esse mercado que se transformou, como o Nasser disse aqui, mais de 10 anos em um, numa evolução, e como é que uma indústria trabalhou isso no digital, nos mais diversos formatos. Então esse é um conteúdo inédito, é raro uma indústria se propor a compartilhar estratégias, então gruda aí na tela, porque senhoras e senhores, impulsionado pela pandemia do Covid-19, o brasileiro mudou a forma como consome saúde e esse é um movimento que irá se intensificar no futuro. Para falar sobre o crescimento nas vendas online através de operação Last Mile, considerando um calendário dedicado, ela tem mais de 10 anos de experiência no e-commerce, passou por empresas como Lenovo, Samsung, Walmart, a Kimberly Clark e está na RB. Ela ocupou aí cargos de liderança da área de e-commerce para a América Latina, foi vice-presidente da indústria para o grupo Popeye Brasil e atualmente ela é a rede de e-commerce para Rect, responsável pela divisão de Health e Nutrition. Senhoras e senhores, Fernanda Burejo de Lima. Bom dia, Fernanda, seja bem-vinda, querida. Bom dia, bom dia, viu? Prazer meu, estou muito feliz de estar aqui, de ajudar e contribuir, enfim, com a informação e compartilhar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui na Rect. Perfeito, querida, a palavra está com você. Obrigada, Vivi. Bom, gente, bom dia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É um desafio enorme, como a Vivi falou, que a gente foi convidada, assim, de última hora, mas eu estou muito feliz em compartilhar com vocês esse case da Rect. A Rect, ela tem focado o mundo, muito nesse mundo digital, muito no online, principalmente no que diz respeito à pharma. E um dos maiores investimentos, um dos maiores objetivos que a gente tem é realmente o crescimento através do Last Mile, que é o que a gente conhece como Rappi, iFood, Cornashop, inclusive operações que tinham saído do Brasil, que é o caso da Cornashop, e agora voltou. Então, acho legal compartilhar com vocês um pouquinho de como a gente tem feito para crescer nas farmas, como a gente tem feito para que o Last Mile seja até mais importante que o próprio site da pharma, né? Para a gente poder aumentar esse sellout durante essa pandemia, a gente viu que a gente não tem força de venda no PDV, a gente não consegue pôr por conta dos riscos. Então, a gente está realmente trabalhando muito forte esse canal de Last Mile para fortalecer. Então, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês de algumas informações. vou primeiro passar para vocês os principais Last Miles que a gente está trabalhando hoje, que são o Rappi, Cornashop e o próprio iFood. É importantíssimo falar do iFood agora, porque o iFood, com base em toda essa pandemia, ele começou a operação para a pharma, né? E isso fez uma diferença absurda. A gente vem crescendo três dígitos com o iFood desde que ele começou a operação. Então, isso tem sido fantástico. O Rappi nem se fala. E o Cornashop, que é a operação que tinha saído do Brasil e voltou e voltou muito forte. não só com pharma, mas também com supermercados. Quando a gente fala um pouquinho de Rappi, até para a gente conhecer um pouquinho do que é o Rappi, eu não sei se todos conhecem, mas acho que mais o básico que a gente conhece, mas o Rappi, ele tem um ecossistema muito forte e é isso que a gente, como indústria, tem que conhecer a fundo para poder trabalhar. Então, o Rappi Pay, que ele tem a própria operação bancária, a questão de mercados e restaurantes, o qualquer coisa que ele chama, que na realidade você pode buscar e empregar um produto e não necessariamente usar o Uber, como a gente faz. Favores que você precisa, mobilidade, farmácias, conveniências, restaurante e o próprio cash. Quando você quer que alguém vá sacar um dinheiro para você com segurança, então a gente tem a operação do próprio Rappi. Então, é importante conhecer esse ecossistema, é importante ter os profissionais que realmente conheçam do ecossistema do Rappi. Ele é um super app, a gente sabe do que a gente tem de diferenciais do Rappi, então é um aplicativo que resolve a vida de todos os usuários, tem possibilidade de campanhas hiper segmentadas e disruptivas, isso a gente usa muito. É importante a construção de um business case, de um business plan junto ao Rappi para que você possa trabalhar anualmente e não necessariamente mês a mês. Eu acho que isso fez uma diferença absurda para todas as indústrias que eu passei, não só na Rect, mas ter a construção do business plan, ou seja, saber onde você está hoje e onde você quer chegar durante o ano. Uma nova plataforma, a gente tem o Brands by Rappi, que foi divulgado agora no comecinho do ano, que passam informações absurdas para a gente. A gente tem um banco de dados aí que a gente pode extrair e é importante a gente ter o nosso time de BI focado nisso. O aumento de awareness da marca, com audiência qualificada de acordo com a categoria de consumida, redução de operação e execução de ações de trade marketing e ele é uma empresa unicórnio, né? Ela foi um destaque, vem sendo um destaque absurdo dentro do que está acontecendo no Brasil. Falando um pouquinho de corner, ela é especializada em compras de mercado, como a gente sabe. Mesmo abrindo esse leque agora para a farma, ela tem realmente essa especialização. Foi adquirida pela Uber, fazendo parte do ecossistema e base. Tem equipe de shoppers especializados e exclusivos por loja, que fazem toda a diferença, porque são muito mais shoppers, eles são realmente consultores, eles te ajudam a comprar alguma coisa quando você não encontra. Tem o Dashboard Center também, com resultados, ou seja, base de dados mais uma vez, isso eu costumo dizer que o e-commerce é ouro, né? Parceria com os maiores varejistas do Brasil. Taxa de produto encontrado, entendendo possíveis rupturas de PDV. E tem um plano de mídia massivo. E é aí também que a gente entra quando a gente quer fazer uma diferença. Vamos fazer um pequeno comparativo entre eles para a gente entender um pouquinho. Então, Rappi, né? Vamos falar um pouquinho de tamanho de mercado. Está em mais de 60 cidades do Brasil, mais de 6 milhões de usuários e mais de 80 mil Rappi-tenderos, né? Que são aqueles rapazes que estão lá com a mochila e fazendo as nossas entregas. Corner. Mais de 20 cidades no Brasil, crescimento expressivo em 2020. E mais de 250 mil pedidos em 2020, né? Quando a gente fala de iFood, mais de 150 milhões. Deixa eu só tirar a telinha aqui que está bem na minha frente. Mas eu vou abrir por aqui que fica mais fácil. Desculpa, gente. É que a imagem está bem na minha frente, mas eu já pego aqui para vocês. Então, vamos lá. Mais de 150 cidades no Brasil, através do iFood. Mais de 1 milhão de pedidos por mês e mais de 3 mil food lovers, que a gente chama. E aí vocês imaginam, né? O iFood, quando ele entrou para a farma, ele entrou definitivamente pesado. E é por isso esse double digit quando a gente fala de crescimento. Perfil de compra. Rappi, foco em farmácia, conveniência de urgência, né? E ticket médio um pouquinho mais baixo, em torno de R$29. Quando a gente fala de corner, foco de mercado, compras maiores e ticket médio alto, a partir de R$52. Quando a gente fala de iFood, foco em mercado, conveniência e urgência também. E ticket médio mais baixo de R$26. Ela está muito similar ali ao que a gente fala para o Rappi. Eu botei aqui alguns principais clientes que a gente tem. Carrefour dentro do Rappi, Mambo, Giga, Hayazil, São Paulo, Venâncio. Algumas para a corner. Big é extremamente forte para o corner. Carrefour, Sams, Mercado, Barbosa, Mufato e diversos outros clientes. Então, é importantíssimo. E as pessoas me perguntam muito. Ah, mas você foca em algum cliente de last mile que deu crescimento online? Não. Eu foco nos três. Eu tenho um business plan criado para cada um desses last miles, onde me ajuda em um canal diferente ou em um varejo diferente ou até em uma forma diferente. Porque eles têm, sim, sua representatividade dentro de cada uma delas. Como que eu invisto? Como eu, indústria, busco investimento dentro desses canais? Então, a gente tem aí várias opções. Eu acredito que vocês já conheçam a fundo. Mas dentro do Rappi é o ecossistema que praticamente eu trabalho tudo hoje. Eu trabalho banner, eu trabalho in-app, eu trabalho check-out muito forte, até por conta dos produtos que eu trabalho. Eu sou responsável por health e saúde aqui dentro, nostrição e saúde. Então, a gente foca muito forte em praticamente todos, mas o check-out tem sido muito importante para mim. O search, que é definitivamente um dos mais importantes na hora que eu invisto. O push, as promoções, o corredor, o voucher. Frete grátis. Hoje faz toda a diferença quando você fala de last mile. E o corner, na realidade, junto com o iFood, eles têm algumas peculiaridades que eu não considero muito fortes. Então, no corner, por exemplo, eu foco muito em banner, eu foco muito em check-out, em search, em push, em promoções, em social. São ações que eu considero muito mais fortes e me trazem um ROI muito mais alto quando eu falo de iFood. Desculpa, de corner shop. Quando eu falo de iFood, eu tenho banner, eu tenho check-out, eu tenho push, promoções, voucher combo. Isso foi um diferencial fantástico dentro do iFood. Eu não consigo fazer em outros last mile, mas no iFood eu consigo fazer combos. Eu consigo unir mais de uma categoria e trabalhar elas com desconto, com preço mais agressivo. E isso dentro do online tem me trazido um retorno extremamente positivo. Aqui são alguns exemplos de ativações que eu trouxe para vocês. Então, um pouco do meu banner app, quando eu fiz o meu sustagem, um pouco do in-app, um pouco do category scroll, com base em praticamente todas as minhas categorias, sustagem e o meu check-out. Sustagem, quando eu falei banner, desculpa, e check-out também um pouquinho. Então, aqui é um pouco do que a gente está desenvolvendo hoje, um pouco do que a gente está trabalhando hoje, com mais força aqui, nesse caso, é dentro do Rappi, tá, gente? Aqui eu vou trazer para vocês um dado muito legal, muito interessante, na realidade, né? Aqui eu faço muitas reuniões com a minha área comercial e eles me perguntam assim, ah, mas o Rappi não representa nada para o meu cliente. O Rappi e o iFood são mínimos dentro do meu cliente. E a gente começou a buscar base de dados para analisar se isso, de fato, fazia sentido. E a gente entendeu que não. Na realidade, muitas das farmas hoje, no Brasil, o Rappi chega a representar mais do que o próprio e-commerce da farma. Essa análise, ela é de indústria. Ela foi feita agora em fevereiro de 2021. E olha que interessante. No caso da Venâncio, o Rappi, ele já representa 59% das vendas. E o Venâncio é representativamente grande. Mas é legal, porque a gente consegue mostrar para os executivos comerciais, a gente consegue mostrar para os clientes, e é essa mensagem que eu acho importantíssima, esse alinhamento entre as áreas, alinhar entre o comercial, alinhar entre o trade, e com os próprios clientes, quando você vai desenvolver um JDP, um business plan com o cliente, explicar o quanto você está investindo através do Last Mile, o quanto você está trazendo de sell-out para ele. Porque isso é sell-out puro, né? A gente está trazendo, na realidade, a venda do PDV para ele. É uma plataforma online, é uma ferramenta online, mas a venda que você traz é uma venda de físico, é uma venda de sell-out. Então é importante a gente mostrar isso para a nossa área comercial, seja ela um cliente direto ou um cliente indireto, como a gente considera aqui na Rappi. Mas a Venâncio hoje, por exemplo, 59% do negócio hoje da Venâncio é Rappi. Ou seja, chega a ser mais forte do que o próprio e-commerce da Venâncio. Quando você fala de DPSP, o Rappi já representa 45% das vendas. Uma PagMenos, 19% das vendas. O próprio Onofre, 29%. Araújo, 14%. Nissei, 26%. E Panvel, 3%. Não é porque é pouco, não. É que a Panvel tem um negócio online extremamente expressivo. A gente sabe o poder da Panvel quando a gente fala de online. Então, 3% é bastante coisa. Claro que a gente identifica aí várias oportunidades. Claro que a gente identifica aí onde a gente pode crescer, onde a gente pode apostar. E aqueles que já estão grandes, é aí que a gente entra e verifica todas aquelas opções de investimento, o que a gente pode investir para tornar isso ainda mais forte. Quando a gente vai para maio desse ano, olha que interessante. A gente já vê como as coisas mudam. Venâncio já passa, o Rappi já passa a ser 29% do e-commerce da Venâncio. Em contrapartida, ele se tornou 51% da DPSP. Isso uma indústria como um todo no Brasil, falando de farma. Então, não existe, na realidade, aonde você ir. Existem possibilidades e oportunidades. Então, é identificar através dessas bases de dados que eles nos compartilham onde a gente pode apostar, onde a gente pode investir, onde estão nossos gaps. E aqui, na realidade, mostra para a gente que o comercial tem sim que estar junto do e-commerce e que a gente tem que estar junto de todas essas plataformas, como o Supply, eu vou mostrar mais para frente para vocês, o próprio comercial e o próprio Trade. Porque eu acho que aqui a gente une forças e foi o que a gente aprendeu muito forte agora, como um Rect, dentro da companhia, que tem que realmente unir as forças. Algumas importantes considerações que eu trago para vocês e eu acho que são fundamentais. Garantir que todos os clientes estejam cientes das ações, seja ele direto ou seja ele indireto, seja ele que você vende direto para ele ou seja uma operação comercial que você tem, que você não vende direto, mas você dá o subsídio porque você tem uma responsabilidade no sellout. Então, tenha certeza que ele faz parte das suas reuniões, tenha certeza que ele faz parte dos seus dados, tenha certeza que ele faz parte do seu plano estratégico, porque isso é fundamental e isso faz toda a diferença dentro do negócio online, para que isso realmente cresça. Porque se você acredita no Rappi e a tua área comercial não acredita, não vai funcionar. Então, vocês têm que estar juntos e têm que ter a mesma estratégia, a mesma perspectiva de crescimento. Garantir entendimento de todo o time quanto às premissas do Rappi, Cornershop e aí, gente, é treinamento, sabe? Não é simplesmente, ah, vou pôr a ferramenta aqui e ela vai andar. Não, a gente precisa de pessoas dedicadas, pessoas que entendam do negócio e treinar não só a tua equipe de online, mas também a tua equipe comercial, treinar a tua equipe de vendas, treinar a tua equipe de supply para que entendam na realidade qual que é o diferencial e o que a gente pode ajudar eles, agregar eles. Até porque eles também têm o business plan deles. E a gente tem que, de certa forma, fazer parte disso, né? Para que a gente possa crescer junto. Garantir estoque dos produtos nas lojas. Isso é fundamental, né? Muitas vezes a gente fica, ah, mas eu não estou crescendo como last mile. Mas como que está a tua ruptura? A gente sabe que está sem pessoas no físico, né? Muitas indústrias aí tiraram as pessoas do físico até por uma segurança e foi isso que a Rappi fez. E a gente tem focado bastante nos last miles para crescer e trazer o sell-out que, de certa forma, a gente não conseguiu por conta da retirada da força de vendas do físico. Mas alinhar de verdade com o trade, alinhar de verdade com o supply para que existam realmente produtos em loja para a gente poder girar e trazer esse sell-out para dentro de casa. Alinhamento de possíveis oportunidades de estoque alto. Gente, isso é importantíssimo com o supply. A gente tem essa informação, a gente tem essa base de dados. Vamos cruzar o que a gente tem dentro de casa com as informações que a gente tem através de Rappi, iFood e Corner. Entender onde está o nosso estoque, onde que a gente tem que focar. Se é uma região, se é uma cidade, se é um bairro. Vamos aproveitar essas ferramentas de entrega em 10 minutos, entrega em 15 minutos para ver onde realmente tem que ser o nosso foco estratégico. Colocar times em contato. Se tiver alguém responsável só por SMILE, eu falo que esse é o melhor dos mundos. Na Rect, nós temos uma pessoa dedicada para SMILE. Eu tenho uma pessoa que atende exclusivamente esses canais e eu falo para vocês que fez uma diferença gigante dentro da nossa operação. A gente consegue olhar no detalhe e criar planos estratégicos, às vezes até semanais, com base no que está acontecendo e base no que vai acontecer mais para frente. Ajudar na entrada de possíveis novos clientes para a plataforma. Esse é um case muito legal. A gente tinha pequenas formas e pequenos mercados que não conseguiam entrar nessas plataformas. E nós, como indústrias, a gente tem esse poder. A gente tem essa força de ajudá-los. Então, nós conseguimos trazer várias formas de bairro, vários pequenos negócios para dentro dessas operações. Então, se você tem essas formas que ainda não fazem parte do ecossistema, do Rappi, do iFood e do Cornashop, ajudem para que isso faça parte, porque faz toda a diferença na sua venda no final. São pequenas, mas a gente começa a unir forças, a gente começa a estar em basicamente todos os lugares do Brasil e isso faz uma diferença absurda. Qual seria a principal mensagem que eu passaria para vocês? Com base em tudo isso que a gente falou. Alinhamento entre as áreas, eu acho que é o principal. É se unir com a área comercial, é se unir com o supply, é se unir com o trade. E eu não digo só em informação, não. Eu digo na parte financeira também, porque a gente tem budgets que são muitas vezes restritos, mas eu acho que a gente pode se juntar. Algum time faz a mídia, algum time faz a força no PDV, com o material, com a comunicação. E eu acho que a gente, unindo essas forças, faz toda a diferença. Relacionamento e estratégia definida. A gente ter, de fato, um plano de ação definido, estratégico, entre as áreas. Um headcount com experiência, que é isso que eu falo, não é simplesmente tirar uma pessoa do teu time e dizer, ah, você vai cuidar de Last Mile. Existem algumas peculiaridades, existem alguns pontos que têm que ser abordados. A forma que você exclui essas informações, você extrai essas informações. Então, é muito importante você ter alguém dedicado. Então, a Operação Last Mile para a Rect tem feito uma diferença absurda. Nós estamos crescendo muito com o Rappi, nós estamos crescendo muito com o MyFood e agora também com o Corner. E eu espero ajudar vocês, enfim, espero ter ajudado vocês. Eu trouxe um material bastante objetivo, mas eu acho que, eu queria muito ter escutado essas coisas no meu comecinho lá, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com o Last Mile, porque parece um bicho de sete cabeças, mas eu acho que é alinhamento e eu acho que é comunicação que faz realmente essa questão do Rappi, do iFood e do Corner explodir. Não só eles, né? A gente tem o James aí também, que está acontecendo muito forte. E eu acho que todas as plataformas são extremamente importantes. Não existe uma melhor que a outra. Existe aonde você quer atacar e aonde você quer evoluir. E eu acho que é basicamente isso, Vivi. Obrigada, Fernanda. Fernanda, olha só, quando a gente... Tudo isso que você trouxe aqui, eu amei essa principal mensagem aqui, onde você está deixando aí a importância do alinhamento, essa abertura e essa percepção de que, apesar de ser online, por exemplo, iFood e Rappi, são plataformas com perfis diferentes, demandas diferentes, até o ticket médio diferente. nesse processo, agora eu vou puxar para o teu lado, você vem aí de outras indústrias, você vem aí de eletroeletrônicos, passou para o supermercado, vem para este... O que você mais mudou, Fernanda, no comportamento desse consumidor, nessa pandemia, no online, na interação com a indústria, por exemplo, com as marcas das indústrias que ela consome? Conversou mais com vocês, por exemplo, nas redes sociais? Bastante, Vivi, bastante. Na realidade, essa integração, essa interação, ela tem sido muito forte. E é nisso que a gente está apostando hoje, Vivi. A gente fala que tem três grandes pilares, que é o consumer connection, que é essa conexão consumidor, que hoje se tornou muito mais forte, que é o que você falou logo no comecinho da tua apresentação, que o online está muito vivo e ele vai continuar vivo, porque o consumidor entendeu as possibilidades e o tempo que ele ganha na operação online. Então, essa comunicação, até o caso das reclamações, eles sabem como reclamar, porque chega até você. E isso é o mesmo para quando a gente fala de eletroeletrônicos, isso é o mesmo para a gente falar de supermercado, Vivi, não muda. Mas tem sido muito expressiva essa comunicação através do online e a gente tem aproveitado isso, tá, Vivi? Para gerar realmente uma base de dados e saber como eu posso melhorar o meu trabalho para o meu consumidor e como eu posso melhorar o meu produto também para o meu consumidor. Então, isso tem sido bem benéfico. Isso é bacana, né? Porque tu vê isso olhando e também tem um olhar. Aquele consumidor que talvez não comprasse o seu produto na plateleira, né, de uma coisa, quando ele foi para o online, ele comprou muito mais. e você tem um outro comportamento que eu falo que tem uma mudança, de certa forma, meio cultural, não é, Fernanda? Do que a gente vê. Fê, olha, muito obrigada. Obrigada de coração ter aceito, assim, aos 45 do segundo tempo. Mas, olha, a gente não podia ter tido uma melhor apresentação trazendo um case da indústria e o que é mais bonito e eu sou profundamente grata, aberto. Isso é importante para a gente poder gerar transformação e inspirar as pessoas. Obrigada. Bom evento. Eu sei que você está com um evento aí hoje na RB. Bom evento aí para você e sua equipe. Um beijo, querida. Obrigada. Obrigada. Obrigada, um beijo. Obrigada a todos. Bom dia. E aí, gostou do vídeo? Então, não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima. E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo?